Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu lhe prometo só Se hoje o sol sair Com a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto Esse canto de amor Se você quiser E vier Pro que der e vier Comigo Se branco ele for E esse canto Esse tanto Esse tão Grande amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der e vier Comigo 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 Comigo